O que tem a ver Lula livre com o impeachment de Bolsonaro? Entenda agora nesse vídeo. Ah, e se inscreva, por favor, no meu canal e ative o sininho. Veja só, você já percebeu que Lula já deu inúmeras entrevistas, desde que foi liberado lá as entrevistas, o que não faltou foi entrevista, e ele em nenhum momento defendeu o impedimento de Bolsonaro. Notem, Lula é alguém que sempre jogou dentro das regras do jogo. Lula disputou eleições presidenciais, disputou a de Collor, foi derrotado, disputou duas contra Fernando Henrique, foi derrotado, disputou contra a Serra, venceu, disputou contra a Alckmin, venceu, Dilma indicou Dilma, ela venceu, apoiou uma segunda vez a eleição de Dilma, ela venceu. Veja, Lula em nenhum momento tentou sequer mudar as regras do jogo. Eu me lembro com muita vivacidade, quando estava lá o segundo mandato de Lula, muitas pessoas ventilaram, a imprensa ventilou, que Lula poderia querer mudar a lei da reeleição, permitindo a nova reeleição para ele. Isso sequer foi tocado por Lula, em nenhum momento ele passou por sua cabeça, ou ele conversou com qualquer pessoa que seja. O que mostra o seguinte, ele estava totalmente enquadrado naquelas regras do jogo. Coisa que Fernando Henrique não fez. Fernando Henrique foi eleito presidente, e, eventualmente, foi uma decisão casuística. O que é uma decisão casuística? Uma decisão para este caso, Fernando Henrique aprovou a reeleição para ele próprio. Não teria sido casuística se ele tivesse aprovado a reeleição para aqueles que viessem depois dele. Lula não fez isso. Ele aceitou a regra que já existia quando ele foi eleito presidente a primeira vez. Disputou a reeleição, venceu e indicou Dilma candidata. Aí, quando chegou a vez de Dilma disputar a reeleição, Lula falou isso. Havia uma romaria de empresários, de banqueiros do Instituto Lula, de políticos, solicitando que ele tirasse a Dilma do jogo e ele disputasse a eleição de 2014. Ele não fez. E ele, na época, deu uma declaração sobre isso. A declaração dele foi muito clara. Ele disse o seguinte, olha, a Dilma tem todo o direito de disputar a reeleição. Por quê? Porque é a regra do jogo. Então, ela que vai dizer se ela quer disputar a reeleição. Se ela quiser, e mesmo assim, eu for lá e tentar impor a minha candidatura dentro do partido, isso seria, ele utilizou essa expressão, isso seria, do ponto de vista da política, um estupro político. Seria uma violação do desejo dela que a lei permite de se candidatar à sua reeleição. Então, Lula jogou o quê? dentro das regras do jogo em 2014. Bom, Lula foi, sofreu uma investigação, foi processado, se tornou réu, foi condenado, foi decretado à sua prisão, ele se entregou, em nenhum momento ele se absteve ou fugiu das regras do jogo jurídico do Brasil. ele o tempo inteiro questionou o direito dele, mas ele o tempo inteiro, da mesma maneira que ele se enquadrou, como todo democrata faz, olha, as regras são essas, é assim que funciona, não funciona da melhor maneira possível, mas enfim, foi lá, deu os depoimentos, sempre se prontificou e ir para a justiça, até a condução coercitiva não levou isso em consideração, a condução coercitiva, eu sempre digo, ela foi um ensaio para a sua prisão, foi tentando quebrar o gelo, acostumando a sociedade com a ideia de que Lula seria preso, aquela condução coercitiva não procedia, porque em nenhum momento ele se recusou a prestar depoimentos para a polícia, enfim, para quem quer que fosse procuradores, mas o fato é que ele se adequou às regras do jogo, ele não foi para uma embaixada, se colocou na embaixada, então ele, como alguém institucional, aceitou as regras institucionais, e ele critica a decisão, isso não tem problema, isso faz parte das regras do jogo, ele aceita, se submete à decisão, mas critica a decisão, critica a decisão e busca os meios legais para que essa decisão seja revertida, a decisão de sua condenação e prisão. Então eu dei grandes exemplos, imensos exemplos, de que Lula sempre se enquadrou nas regras do jogo. O quê? Vamos lá, não tentou uma nova reeleição para ele, aceitou a legislação que já vigorava quando ele foi eleito a primeira vez, não deslocou Dilma de sua candidatura de 2018, permitindo com que ela disputasse a reeleição, se comportou dentro das regras informais do jogo até, não foi para uma embaixada, se refugiar numa embaixada, quando a sua prisão foi decretada, aceitou a prisão, e evidentemente foi contra o impeachment de Dilma. E por isso também Lula é, a princípio, contra o impeachment de Bolsonaro. Lula é contra o impeachment de Bolsonaro. Tanto é que ele não deu nenhuma declaração sobre isso. E tanto é que ele sempre jogou dentro das regras do jogo. Então é isso que é preciso que seja deixado claro. E essa é também a minha visão. Acho que no Brasil está ficando muito fácil desrespeitar o voto, e as pessoas fazem isso e não se dão conta que estão desrespeitando a decisão do voto. Ora, eu sempre fui contra o impeachment de Dilma. Eu fui vítima de um vazamento, de uma ligação telefônica, na qual conversava com Lula, chamando a atenção disso. Olha, é preciso que você resgate o governo e impeça o impeachment. Eu pensava aquilo do ponto de vista político. O que é possível fazer do ponto de vista político que impeça o impeachment de Dilma? Porque, evidentemente, eu, como cientista político, como alguém que respeita as instituições, vê com maus olhos o impeachment. O impeachment é uma bomba atômica, algo que existe, está lá, mas não pode ser usado em hipótese alguma. Desde que o mundo tem bombas atômicas, elas foram usadas duas vezes, lá numa tentativa dos Estados Unidos, enfim, tentativa que acabou funcionando. Não estou defendendo aquilo que aconteceu, obviamente, mas de pôr um ponto final à guerra, por um lado, e pôr limites à expansão soviética em direção ao Japão. Então, aquilo foi a única vez que foi utilizado. Quer dizer, a bomba atômica não foi utilizada, até hoje, numa guerra nuclear no mundo. Ela foi utilizada como um ponto final de uma guerra convencional. Então, o impeachment é uma bomba atômica que não deve ser utilizada jamais. Ele está lá na Constituição. Essa tentativa de impeachment nos Estados Unidos não vai dar em nada. Não vai dar em nada em que sentido? Não ocorrerá o impeachment, porque os republicanos têm a maioria no Senado. O impeachment foi feito para desgastar o Trump, para bater na imagem dele. Então, o impeachment é uma coisa muito séria. Ele desrespeita o voto. Ele desrespeita a decisão do eleitor. E aí, de novo, aí a gente vai, a discussão fica sempre retrocedendo. Aí as pessoas dizem, é, mas Bolsonaro foi eleito numa eleição fraudulenta, com fake news, envios de WhatsApp, com financiamento ilegal. Ora, é desrespeitar o voto também isso. Quer dizer, as pessoas que dizem isso estão dizendo, eu não votei de acordo com a fake news. Mas esse eleitor mal informado, esse eleitor volátil, isso está implícito numa declaração dessa, tá? Esse eleitor mal informado, esse eleitor volátil, votou orientado por uma fake news. Eu não acho que tenha sido isso. O eleitor votou, escolheu aquele candidato que estava contra tudo e contra todos. Contra tudo e contra todos, que aí estavam. O sistema tinha sido atacado por durante quatro anos. Lava jato, na televisão, o tempo inteiro, recessão, crise. E o eleitorado foi lá e escolheu quem é que tem menos envolvimento com tudo isso aí, que está sendo criticado nos últimos quatro anos. É Bolsonaro? Então vamos testar, deixa ele lá. Foi basicamente isso. Essa foi a decisão da maioria do Brasil. É inquestionável que isso tenha acontecido. Bolsonaro foi um certo símbolo. E aí quando você compra o símbolo, quando você compra aquele que chega no poder, você compra o pacote. Foi um pacote todo. Com todas as aberrações que nós sabemos. Mas o eleitor disse eu não quero nem PT, nem PSDB, nem PMDB. Eu quero alguém de fora. Ora, não foi isso a eleição de 2018? É isso que nós temos que respeitar. O voto decidiu por isso. E o voto precisa ser respeitado porque há um aprendizado. Então vamos supor, da mesma maneira, que aqueles, Dilma e todo o PT e os militantes mais aguerridos, ficaram extremamente ressentidos. Estão ressentidos até hoje. Com 2016, o afastamento de Dilma é golpe. Foi golpe. Vamos imaginar o impeachment de Bolsonaro. E Lula imagina isso. O impeachment de Bolsonaro, eles vão dizer foi golpe, golpe, golpe. E esse pessoal vai se organizar. E esse pessoal é a favor de ter armas em casa. Então, a distância entre fazer o impeachment de Bolsonaro e ser formado milícias paramilitares com apoio do próprio Bolsonaro, de seus filhos, de segmentos da polícia, pode ser muito curta essa distância. Então, quem defende o impeachment ignora as possíveis consequências. Ignora o seguinte, olha, Dilma sofreu o impeachment, mas não foi considerado inelegível. Bolsonaro se sofresse, ou se sofrer, e será considerado inelegível, senão ele volta, disputa a eleição. E aí vai dizer o quê? Vai trazer um imenso ressentimento. E pode vir muito forte por conta disso. Olha, vocês abortaram algo que estava funcionando. Enfim, o discurso do lado de Bolsonaro. Tem pessoas que acham que não estão funcionando. Tem pessoas que acham que estão. A sociedade é dividida, é um fato. Então, tudo isso passa na cabeça de Lula. A visão de um político é uma visão da realidade, que é uma visão complexa. Não é uma visão simplista, simplificada. O governo não cumpriu, tá ruim, tira. Ora, então se for assim, sai tirando todos os governos. Não tem voto que se sustente, não tem democracia que se sustente. Com a vulgarização do impeachment, ou do afastamento de um presidente. Eu vejo as pessoas dizendo, olha, Bolsonaro está aí barrando a investigação do caso Marielle. Então, por isso, ele tem que ser processado, condenado, preso. Ora, sim, sim, teoricamente. Agora, vamos pensar a prática disso e a generalização disso. Se sempre houver um motivo que na cabeça sua, minha, de cada um, nós, subjetivamente, é claro, considerarmos um motivo forte para que o Supremo condene, prenda, eventualmente a FAF, junto com o TCA, enfim, o sistema jurídico brasileiro, um presidente. Se isso for feito agora, o próximo vai ser feito por outra razão, o outro vai ser feito por outra razão. E por aí vai, e não para nunca. E a democracia vai pro buraco de uma vez por todas. Ora, as pessoas precisam entender e respeitar o voto. a principal instituição política da democracia é a soberania do voto. As pessoas questionam quando o Dilma foi reeleito em 2014, começou tudo lá, Aércio questionou, o pleito questionou a limpeza do pleito, disse que aquele pleito não valia, que o TSE tinha que... Então, isso eu estou mostrando. O outro lado questionou por conta dos gastos de campanha. Agora, o outro lado de Bolsonaro questiona por causa dos envios de WhatsApp fake news. Toda eleição vai ter um problema pra ser questionado. Evidente. Quem sofre a derrota vai achar um problema do outro lado. Isso vai acontecer em todas as eleições. Isso não é exclusivo do Brasil. Isso acontece em todos os países. E não é por isso que nós temos que defender o afastamento de um presidente da república. Senão, a democracia vai inteiramente pro buraco. Aí não há. democracia que resista. Ela depende da nossa aceitação social do voto e da nossa aceitação da derrota. Quando Obama e seu staff receberam a notícia lá na Casa Branca que Trump teria vencido, que Trump venceu as eleições presidenciais, vários assessores de Obama disseram olha, você não deveria reconhecer, dá parabéns, porque ele vai te fazer tudo o que a gente fez nesses oito anos. o Obama disse, de jeito nenhum, de jeito nenhum, eu vou prontamente dar. O grande desafio do processo democrático é este, os derrotados precisam aceitar e legitimar o resultado, porque um dia os derrotados de hoje serão os vencedores de amanhã e eles vão querer que os vencedores de hoje que serão os derrotados de amanhã também aceitam o resultado. não tem jeito, é necessário fazer isso, então o que parece muita gente até hoje não aceita o resultado da vitória de Bolsonaro, ele venceu e tem o direito de governar, agora tem o direito de governar como? O governo da maioria, sim, a maioria governa, só que respeitando as minorias. Eu vou fazer um vídeo com muitas derrotas sofridas pelo governo Bolsonaro desde que assumiu. As nossas instituições asseguram que o governo não pode tudo e de fato o governo no Brasil não pode tudo. Não pode tudo e o governo Bolsonaro não está podendo fazer tudo que ele gostaria de fazer. Nesse aspecto as instituições estão funcionando muito bem, obrigado. Então era isso que eu queria falar, mostrar a conexão entre Lula livre e o impeachment de Bolsonaro. Não esperem de Lula que ele livre defenda o impeachment de Bolsonaro como alguém que defende as instituições. Lula não fará isto.